Se a função F é diferenciável em X, X aqui um conjunto, X aqui um subconjunto de R não vazio. E a função G é diferenciável na imagem do conjunto X pela função F, ou seja, ela é diferenciável em F de X. F de X é o conjunto formado pelas imagens de todos os elementos de X. Então se isso acontece, a G composta com a F é diferenciável em X. Ela é diferenciável em X valendo a seguinte forma. A derivada de G composta com a F em X é a derivada da G em F de X vezes a derivada da F em X, qualquer que seja o X, pertencente a X. E o outro corolário, consequência desta proposição, é o que diz o seguinte. Se F e G são funções diferenciáveis, São funções diferenciáveis, então, 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 G composta com a F é diferenciável. Vamos lá. O que significa dizer que uma função é diferenciável? É que ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então se a F é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, a G também é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, então a G composta com a F é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, com a seguinte forma. G composta com F, a derivada disso em X, é G' de F de X vezes F' de X, e agora é qualquer que seja X aonde? No domínio da G composta com F. Bem, de onde é que vem essa fórmula? A demonstração vocês vão ver lá no vídeo, tá? Porque o que eu quero é aplicar. Eu quero que vocês saibam aplicar. E se você vai aplicar para derivar uma função, e você quer usar a regra da cadeia, o primeiro que eu gostaria de fazer é ver essa função como uma composição de duas funções mais simples. Simples no sentido que você sabe derivar cada uma dessas funções. Cada uma delas. Então observe, tá? Observe. Eu vou fazer com todo esse detalhe aqui uma vez. Depois vocês vão pegar o fio da miada e fazer direto. Ok? Então, seja... Seja H a função dada por... E vejam mais detalhes nas notas de aula. Ó, vocês precisam estudar as notas de aula, viu? Não botei de enfeite ali, não. Vocês precisam ler aquilo ali. E o livro também. Fazer os exercícios que eu indico do livro-texto. H de X igual, ó. Olha aqui, ó. X2 menos 6X mais 1. Elevado a 5ª, ó. Quem é o domínio dessa função? Os reais. Os reais. Não vou colocar aqui, não. Os reais. Isso aqui é a composição de duas funções polinomiais. Isso é a função quinta potência, que é uma função polinomial, composta com a função quadrática. Esse colorário aqui, que é a consequência, claro que é verdade, né? Corolário. Ele diz que a composição de duas funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Então, essa composição aqui, isso aqui é uma composição. É a composição da raiz quinta com a... Por quê? Por que que é? Pelo seguinte, ó, gente. Tens. Tens. Quem é H de X? H de X é G composta com F aplicada em X. Isto é, é G de F de X, qualquer que seja o X real, onde você vai me dizer, quem é a G? Hã? X à quinta. G de X é X à quinta, para todo X real. E quem é a F de X? X ao quadrado. Menos 6X mais 1. Ou seja, a função H é a composição dessas duas funções polinomiais, que são funções diferenciáveis. Portanto, H é uma função diferenciável. Aí, o que é que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia diz isso. O que eu acabei de dizer é, e mais. E mais. Ele dá... A regra da cadeia dá a fórmula da derivada. Daí, pela regra da cadeia, pela regra da cadeia, H é o que? É diferenciável. Por quê? Porque é a composição de duas funções diferenciáveis, está certo? Com a seguinte fórmula. Quem é a derivada da H em X? Quem é? Derivada da H em X é o quê? É a derivada da G em F de X vezes o quê? A derivada da F em X. É a composição. Olha a fórmula aqui. Quem é a derivada de G composta com a F? Nessa composição, quem é a função interna? Na nossa terminologia. É a F. Quem é a função externa? É a G. Então, a derivada de G composta com a F é a derivada da externa aplicada na interna vezes a derivada da interna. Certo? Então, você tem aqui, dessa forma. Agora, o que que você precisa para sair daqui? Precisa da derivada da G? Derivada da G você tem. E precisa da derivada da F, que você também tem. Por isso que eu digo. Você escreveu a sua função como composição de duas funções que você sabe derivar para, então, aplicar a regra da cadeia. Tá? Aí, como... Como... G' de X. Quem é G' de X? Quem é? É 5X a 4. E... F' de X. Quem é F' de X? 2X menos 6. Tem-se. Se tem-se, não é necessário, não. É dispensável. Aliás, melhor que não tem. Eu boto aqui mais para reforçar. Tá? Vou derrapar lá na gramática. Tem-se. Tem-se o quê? H' de X é... Vamos resolver de dentro para fora. É G' de F' de X. Quem é F' de X? Quem é? X2 menos 6X. Mais um. Vezes a derivada da F em X. Quem é a derivada da F em X? 2X menos 6. Agora. Eu vou pegar a derivada da G nesse número. Quem é a derivada da G em um número? É a quinta potência desse número. Então quem é a derivada da G nesse número? É a quinta potência desse número. Vezes. Opa! Opa! Errei! Errei! Errei feio! Eu estou olhando para a gente. É a derivada da G. Olha, vocês entenderam. É cinco vezes... Isso aqui é a quinta. É equívoco meu. Erro nosso. Eu assumo. Eu não estou fazendo prova. Estou errado. Vai sair no YouTube, mano. Eu não estou fazendo prova. Então, é a derivada da G em X. Então, é cinco vezes... Isso aqui é a quarta. Entendido aí? É a última vez... Primeira e última vez que eu faço com esse detalhamento todo. Você tem que aprender a fazer direto. Tá? Você tem que aprender. Quem é a derivada da composta? É a derivada da externa aplicada na interna, vezes a derivada da interna. É isso aqui, ó. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos pegar uma para fazer direto. Aqui. Presta atenção, garoto. Teu serviço aí, viu? F de X igual a X3 mais raiz cúbica de X elevada a 7. Tá certo? Então, vamos lá. Quem é a derivada da F em X? O que é que diz a regra da cadeia? O que é? Hã? Quem é a função externa? É a sétima potência. Aqui eu tenho a sétima potência aplicada nessa função de X. Então, a regra da cadeia diz que a derivada é a derivada da sétima potência aplicada na função de dentro, no argumento dela. Tá certo? Então, fica o quê? 7 vezes o quê? X3 mais raiz cúbica de X elevada a quanto? Sexta. A sexta. Agora, vezes a derivada da função interna, que é quanto? 3X2 mais 1 sobre 3 raiz cúbica de X elevada a quadrada. Beleza? Agora, tem um detalhe aqui, vale a pena ressaltar. Tá passando a desperceber. Quem é o domínio da F? Quem é? Qualquer que seja o X real. Agora, essa consequência, essa consequência aqui, eu sei com certeza que é pra todo X diferente de zero. Aqui é pra todo X diferente de zero. Por quê? Não, olha, por favor. Não olhem, não concluam isso só por causa da... Porque, veja bem. O que vem antes é que tem a diferenciabilidade. Depois é que vem a fórmula da diferenciabilidade. Olha a proposição. Se F é diferenciável em P e G é diferenciável em F de P, então G composta com F é diferenciável em P. E vale essa forma. Então, a primeira conclusão é se a F é diferenciável em P e a G é diferenciável em F de P. Ou seja, a regra da cadeia só se responsabiliza por onde tem diferenciabilidade. Você só pode usar a regra da cadeia onde você sabe que tem diferenciabilidade. Então, se você olha pra cá, o domínio dessa função é os reais. Mas a função de dentro não tem derivada no zero. A função de dentro tem derivada no zero? Não. X3 tem derivada no zero, mas a raiz cúbica de X não tem. Isso é suficiente pra afirmar que a soma não tem derivada no zero. Então, eu não posso usar a regra da cadeia no X igual a zero. Então, essa conclusão é pela regra da cadeia pra todo X diferente de zero. Porque se o X é diferente de zero, a função de dentro é diferenciável em X e a função de fora, que é a sétima potência, é diferenciável em X3 mais a raiz cúbica de X. Aí, beleza. Calma. Diga. Por que esse exemplo fez a derivada de F de X por esse jeito? Por que ele ficava multiplicando pela outra coisa? Hã? Aí, se eu botar F de X igual a outra, ou assim, o F de X foi ser multiplicado por... Por causa da fórmula da derivada. F de X é isso aqui. F de X é uma composição. É a composição da raiz sétima com essa expressão. Você só consegue usar a regra da cadeia numa função se você identificar essa função como uma composição. Uma composição de funções para as quais você sabe a derivada. Entendido? Aí você vem. Então, para todo X é diferente de zero. Tá certo? Vamos... E no zero? No zero, eu te digo uma coisa. Não vai ter derivada. Mas não é pela regra da cadeia. Porque a regra da cadeia não se responsabiliza por não diferenciabilidade. A regra da cadeia, ela garante diferenciabilidade. Aonde as duas são diferenciáveis. Entendido? Entendido? No zero aqui, você aplica. Aí no zero só resta o quê? A definição. E pode aplicar a definição que você vai ver que não tem derivada. Outro exemplo. A raiz cúbica de x da oitada, a gente consegue fazer? Consegue. Consegue. Consegue fazer até essa? Raiz cúbica de x elevado a 4 mais 2x2 mais 1. Ó. Ó. Quem é a função externa? Quem é? Raiz cúbica. E quem é a interna? É a função polinomial. Então a conclusão aqui direto da derivada. Aonde a regra da cadeia se responsabiliza. Mas vamos lá. Taca a fórmula. Uma manipulação de fórmula pura e simples. Quem é a g linha de x? É a derivada da raiz cúbica aplicada na função de dentro. Qual é a derivada da raiz cúbica? Qual é? 1 sobre 3 vezes raiz cúbica. Da função de dentro ao quadrado. x4 mais 2x2 mais 1 ao quadrado. Vezes a derivada da função de dentro. Agora não olhe pra cá não, por favor. Quando for a função de dentro, não olhe pra cá não. A função de dentro você tá olhando pra cá, tá? Tá bom? A função de dentro. Aí a derivada dá quanto? Uma vez eu fui fazer isso em sala de aula e eu esqueci, olhei pra cá. Aí errei. Tá? Eu... A derivada qual é? 4x3... Mais... 4x. Agora um detalhe. Quem é o domínio dessa função aqui? Os reais. E quando eu for da derivada, também será qualquer que seja o x real. Por quê? Por que que essa derivada vai ser qualquer que seja o x real? Pelo seguinte. Porque dado o x diferente de zero, a função polinomial aqui, ela é diferenciável em x. Além disso, x4 mais 2x2 mais 1, pra esse x dado, é diferente de zero. Então a raiz cúbica é diferente em x... é diferenciável em x4 mais 2x2 mais 1. Aí a regra da cadeia funciona. Ou seja, dado o x real, essa função g é diferenciável em x. Acabou. Diga. Por que que a derivada da raiz do porcê não levou o porcê pra aparecer a derivada da função de terno? Não, porque a fórmula tá aqui. É a derivada da g aplicada em f de x. A leitura... Você tem que fazer a leitura correta daqui, ó. Bota pra cá. Tá aparecendo? Ó, é a derivada da... É aqui, ó. É a derivada da g em f de x. Vezes f' de x. Tá certo? Pronto. Entendido? Entendido? Tá certo? Vamos ver mais. Aqui, ó. Pronto. Para e começa. Tchau. Tchau. Obrigado.